Gente, também eu fiz macaxeira, ó, tá quentinha, gente, olha só que delícia Tô apaixonada por macaxeira, tá quentinha, quentinha, derretendo, gente, ó Aqui, mamãe, ó Vou guardar essa louça aqui também E tô com roupa centrifugando Também quando for amanhã, amanhã é seu dia mais relax, né amor? Eu já tenho feito bastante coisa E você vai trabalhar Exatamente, vai pra você ficar despreocupada Mas eu, eu também tenho Não é reclamar não Isso é só brincadeira, porque é o meu dever, então E aí, amor? E aí, amor? A pessoa física não é o contrário? Deitadão lá, costa na barriga, feita o cabelo E a patroa ensuar, trabalhar, bacheta E aí, você gosta de fazer compra? Boa, né? Ele é pobre predileto Há quantos anos você faz compra? Um bocadinho Dois leirão, hein? Um bocadinho Meninas, aqui eu já tinha feito aquela limpeza que eu falei, né? No vídeo anterior Que eu ia passar o pano na casa Na cozinha Já lavamos louça Guardamos as louças E vocês pensam que eu vou dormir? Não vou nada, filha Agora eu vou terminar de organizar a minha geladeira Bora lá Esses coentros aí eu vou picar Vou picar pimentão E vou deixar a minha cozinha organizada pra semana inteira Glória a Deus E aí I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Gente, ó Pimentinha, eu coloco assim Pessoal, pensa que dura, gente Ó, mais de 15 dias Aqui tem pouquinho, não vai durar 15 dias, né? Mas dura muito, gente Esse pimentão aqui, tem quase um mês, gente Que eu tenho ele Ele tava dentro de uma vasilha dessa Gente, dura muito Porque elas vedam muito bem, sabe? E aí eu sempre deixo um pimentão Sem congelar Porque eu gosto, às vezes, de colocar ele em rodelas Sabe? Quando é frango ao molho Carne de panela Assim, eu gosto de finalizar com rodelas Então eu sempre deixo uma Né? E agora eu vou partir, gente Os peitos de frango Dá trabalho, galera Dá trabalho Mas É... Vou passar aí, ó 15 dias tranquila, né? Só fazendo as coisas Sem ter que ter esse mesmo trabalho De tudo que eu for pegar Tem que lavar Tem que cortar Tem que temperar Né? Então simbora Que tô já acabando Você pauta os dois peitos A vez And on and on We'll go Oh, 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 oh Gente, vocês acreditam? Que essa tapaua é aqui Eu tenho ela há 10 anos Ó Tá novinha Assim, boa Perfeita qualidade ainda, né? Gente, eu ia picar Todo esse frango Mas as forças Se foi Aí você pode dizer Carla, é muito trabalho É, gente Eu vou mentir, né? Mas você não Você não vê eu partindo frango Nem carne Durante a semana Eu sempre filmo aqui Fazendo nossos almoços Pra vocês Vocês nunca veem eu partir Ah, vou partir carne Ah, vou partir O coentro Ah, vou lavar O alface Não, gente Sempre tem alface É, prontinho Limpinho, né? Sempre tem carninha partida Então aqui foram carnes Pra 15 dias, gente Né? Então, 15 dias aí, ó Sabe? Com tudo limpinho E organizado Não sei se vocês viram aí, gente Eu coloco água sanitária em tudo Principalmente depois de partir frango, né? Tem gente que diz Que frango não se lava e tal Eu não consigo Comer o frango sem lavar, não, gente Eu coloco o vinagre E aí eu lavo ele Aí essa porção aqui, gente Dá pra duas vezes, tá? Ó, o tanto Porque tá só eu e as crianças, gente Eu não boto carne, assim Três, quatro pedaços de carne, não, gente Dois pedacinhos de carne pra cada um, tá? Bom demais E essa daqui Dá pra uma vez Só que essas, gente Essas carnes Esse frango, esse frango aqui Eu quero ver se eu faço É Ai, meu Deus Tô esquecendo o nome, gente Desde o primeiro vídeo Panqueca, gente Vou ver se eu faço panqueca Com Com essa daqui Aí quando eu cozinhar Eu trituro ela, né? Que eu dou o triturador Ao trituro Eu vou guardar essas coisas E vou lavar aqui a pia, gente Ó, tá mais um piquinho assim De água sanitária Vou lavar, gente Vou me deitar Porque eu tô tão cansada Amanhã eu mostro pra vocês Como que ficou Toda a organização da geladeira Tá bom? Gente, gratidão, né? Gratidão a Deus Por ele É Dar pra nós Uma Geladeira Com carne, né, gente? Com mistura Que é tão difícil Hoje, gente As coisas Tá tão difícil E a gente Poder Comprar, né? Nossas Misturas Nossas carnes, gente É gratificante Demais, né? Então, gente Pra mim Tudo isso Não é cansativo Sabe? Vou organizar assim Ó Pote por pote Eu amo isso aqui Não gosto de saquinho Aqueles saquinhos, né? Que a gente embala Dá mais espaço Ok Dá mais espaço Mas eu não gosto, gente Eu gosto assim Porque fica tudo organizado Eu sei onde tá Cada coisinha aqui Então Eu amo assim, gente É a forma que eu gosto De fazer Então, pra mim Não é sacrifício nenhum Tudo isso aqui, gente Organização Vai dar meia-noite Tô aqui organizando minha cozinha Então, pra mim Não é cansativo É prazeroso, gente Gratidão a Deus Sempre Uma eternidade depois Gente A paz Vai acordar com tudo Que limpinho Galera Olha isso Meu Deus Olha isso Tudo Que limpinho, gente É muito bom, né? Bom dia Só, gente Outro dia Por aqui Tomei meu cafezinho Vou tomar Mas olha só Já senti a lâmpada Tudo limpinho A toalha ali Tá ali Que o João Vitor Tomou banho Botou ali pra enxugar Mas olha, gente Fogão limpo Bancada Olha isso aqui, gente Tem nada melhor não Não tem Por isso que eu digo A vocês Você perder um ou dois horas De organização De organização, né? Organizando as coisas, gente Facilita muito a vida Porque você Vai ganhar Muito mais tempo Pra você Agora Vou sentar ali Tomar meu café Vou editar vídeo Vou assistir algum vídeo Que enquanto eu tô editando vídeo Tô assistindo vídeo Então assim Pra mim, gente É satisfatório, sabe? É um tempinho a mais Pra mim Ontem Perdi duas horas, né? Hoje eu ganho Mais do que duas horas E a semana inteira também Agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou A distribuição aqui Das carnes E como que ficou A organização da geladeira Gente, a geladeira Não tinha nada Só tinha água Ai, meu pai Primeiramente As carnes aqui, gente Ó Aqui ficou as linguiças Tá vendo? Cada potinho desse, gente É um almoço Ou uma janta Eu coloco uma linguiça Pra cada um Aqui ficou aquelas linguiçinhas De colocar no feijão, né? Aquelas Josefina Aquelas linguiças Aquela beza fininha, sabe? Ó Tá vendo? Aí aqui ficou Presunto e queijo, gente Quando eu vou usar Eu tiro à noite E deixo embaixo No congelador Vocês lembram Que essa daqui, gente Eu comprei esses dias Chegou esses dias Eu até fiz um vídeo Pra vocês Então, gente Olha só o tamanho dela Ela é enorme Ela é da Tapauere Ah, tudo aqui Tá Tapauere Amo, gente Ó Aí eu coloco assim Então cada vasilhinha dessa É um almoço Ou uma janta Né? Aí aqui, gente Deixa eu ver o que é esse aqui Também é linguiça Tá vendo? Eu deixei as linguiças Tudo na parte da frente Esse pouquinho de carne Aqui, gente Ó Aqui é uma carne Aquela carne temperada Eu deixo assim Pra me fazer Pra João Vitor Levar no almoço Opa Esse aqui é da Sanremo Gente Os potinhos Muito bons também Aí aqui, gente Ficou o frango Ficou o frango É Coxa Coxa Aqui dá pra duas vezes Quando eu vou fazer Eu tiro, gente Uma noite antes Eu tiro e põe embaixo Na geladeira E aqui ficou Outro frango Né? Então aqui, ó É coxa É coxa E lá coxa E aqui as linguiças Tá bom? Ó Ficou assim, gente Frango Frango Linguiça 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 E aqui pra João Vitor Levar Eu boto na airfryer Rapidinho e frita, gente Esse aqui Deixa eu ver Acho que é A carne temperada também Aqui eu deixei as carnes Aqui é o chambaril, gente Que só vai dar pra uma vez Né? Então é uma porção só Aqui, gente São As fatias De peito de frango Lembra que eu fiz Fatiadinho Os bifezinhos Ó De frango Peito de frango Peito de frango Aqui dá pra uma vez Aqui dá pra duas vezes Aí aqui também Ficou duas linguiças Pra João Vitor Levar, né? Pra levar pro almoço dele E aqui é feijão E aqui ficou a costela E aqui salsicha Costela Salsicha E aqui, galera Olha só O meu coentro Que eu congelo Vocês sabem que eu Congelo, né? Aí aqui ficou o pimentão E eu guardo Uma caixeira aqui E é isso E também, gente Pra quem não sabe Ó, esse aqui É muito bom, gente Guardar esses papel Filme Dentro do congelador Porque ele não vai ficar Difícil de você tirar E aqui é banha, gente Banha de porco Então o congelador Ficou assim, galera Aí aqui embaixo Ó Ficou Aqui arroz Que João Vitor Levou só a metade E aqui ficou Coxinha da asa, gente Que eu temperei Talvez eu faça hoje No almoço Aí aqui, gente Ó Ficou as garrafas De água Margarina Aqui essas coisinhas Que o Rui Tá sempre usando, ó Tá vendo? Molho inglês Molho de alho Porta metades Aí aqui Ficou o pimentão Vocês lembram, né? Que o Ó Pimentão E a pimenta de cheiro Esses potes Vedam muito bem, gente Aí aqui Todo o meu alface Olha só Que belezinha, gente Muito bom, viu? Nossa Muito bom mesmo Aqui, gente Cenoura Mário Quem lavou as cenouras Colocou todas aqui, ó Eu uso bastante cenoura, gente Bastante Vou colocar nem arroz Delícia Aqui foi as tomates E aqui são ovos Tem até um bizorinho aqui Poxa Misericórdia Aqui são ovos E aqui, gente Peraí que a cadeira Tá Pronto Aqui A única coisa Que eu não lavei Foi a batata doce E nem Cebola, né? Cebola não se lava Só quando vai usar Mas essas Beterraba E batata Já estão lavadas Limão também E aqui ficou o alho Então ficou assim, gente Aqui é macaxeira Aí ficou assim Tudo organizadinho Aqui, gente Esses temperos secos Depois eu vou arrumar um lugar Pra colocar isso E esses Estratomates, gente Eu gosto de colocar Pra congelar Porque o João Paulo Compre o potão, né? Como ele comprou assim Pequenininho Eu vou deixar assim Não vou congelar Por enquanto E aqui Água, né? Então ficou assim, gente Tudo organizadinho É muito bom, né, galera? A pessoa poder Organizar as coisas E ficar tudo A semana inteira Com praticidade, gente E aí, galera? Vocês gostaram? Se vocês gostaram Deixa aqui nos comentários Eu sei que Pra você pode dizer Nossa, que trabalho E tal Mas, gente Pra mim Super vale Eu gosto demais De trabalhar assim Aqui em casa Porque me dá uma liberdade Durante a semana Né? De eu ter aí Mais tempo pra mim São 10 horas da manhã Eu arrumei toda a casa Toda a cozinha Ontem à noite Então 10 horas da manhã Agora que eu vou Lavar banheiro Eu boto a roupa pra lavar Fazer almoço Então, querendo ou não O tempo que eu gasto Né? No outro dia eu recupero E sem faltar Que a semana inteira Eu vou ter aí As coisas tudo organizadas Na geladeira Vem? Só pegar e fazer Então Um beijo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Gratidão pelo dia de hoje E é isso, gente Compartilha esse vídeo Com mais alguém Tchau, gente Tchau Tchau